A segunda-feira de carnaval foi de muito sol e calor em todo o estado de São Paulo. Aqui a temperatura ficou em torno dos 31 graus. É, muito calor, mas no fim da tarde choveu forte em várias regiões e o Centro de Gerenciamento de Emergências declarou estado de atenção para alagamentos nas zonas leste, norte, região central e também na marginal do Tietê. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A terça-feira de carnaval segue quente e ensolarada na maior parte do país com chuvas rápidas só para refrescar a folia. Teremos aquelas pancadas típicas de verão, bem pontuais e passageiras. Só no sul do Brasil é que o tempo fica mais instável por causa da passagem de uma frente fria pela costa. No Rio Grande do Sul fica o alerta para temporais a qualquer hora do dia. Já entre o centro-norte fluminense até o interior do nordeste, tempo firme. Quem vai aproveitar o carnaval em Recife vai encarar temperaturas na casa dos 30 graus amanhã durante a tarde. Em Salvador faz até 32 e no Rio de Janeiro calorão na casa dos 34 graus. Aqui em São Paulo o calor continua em todo o estado e a chuva vem de forma isolada e a partir da tarde. A máxima vai aos 36 graus em Presidente Bernardes, 35 graus na cidade de Araraquara e no litoral em Santos vai fazer 33 graus amanhã. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na capital? Amanhã mínima de 21 e máxima de 34 graus com possibilidade de chuva à tarde. Na quarta a máxima se mantém, mas com a chegada de uma frente fria as temperaturas caem um pouco na quinta-feira, apesar de ainda ficar abafado. A máxima não vai passar dos 29 graus.